O trânsito de Santo Inês sempre foi motivo de dor de cabeça para motoristas e até pedestres. Nos horários entre 7 da manhã e 6 da noite, é quase impossível trafegar pelas ruas do Comércio e Santo Antônio sem se estressar com o caos no trânsito. E se passar por estas ruas já é complicado, imagine estacionar. Nos últimos meses, a Prefeitura tem tomado algumas medidas para desafogar e organizar o trânsito na cidade. Mas as medidas adotadas não têm agradado algumas pessoas. Na Avenida Castelo Branco foi instalado o sistema de monitoramento eletrônico chamado Pardal, que já está funcionando. Mas como não há avisos no local, motoristas acabam multados sem saber. Algumas das medidas acabam reduzindo ainda mais os locais de tráfego, como nesta área onde foi feita a Praça de Alimentação, que era a entrada da Rua das Marias e saída do Beco do Cajueiro. Agora a Prefeitura resolveu interditar este trecho da Rua dos Operários para transformá-lo em outra praça de alimentação. A iniciativa acabou dividindo a opinião das pessoas. É boa para tirar isso daqui do meio da rua, vem aí. Uma vergonha. É, porque bem aí em Bacabal não é? Em Bacabal é e quando chega o horário de tirar, todo mundo tira as barracas. Por que que ele não faz tirar as barracas daí? Eu acho que é muito ruim, né? Porque isso aqui já é uma saída para a Rua do Comércio, né? Complica ainda mais? Complica ainda mais, né? Porque o nosso trânsito aqui já sabe, está embaçado, né? Aí fica tudo complicado. As obras da Praça de Alimentação já foram iniciadas. Com a interdição da Rua dos Operários, a principal preocupação dos motoristas é como vai ficar o fluxo de entrada e saída ao longo da Rua do Comércio. Se interditar aqui, a gente vai entrar para onde? Para lá? Porque lá é contramão, né? Lá é contramão. Aqui também é contramão, aqui atrás. E aqui é o único lugar que a gente entra, né? Para ter acesso aí ao Novo Santo Inês, né? E fazer o retorno. Não tem condição não, é errado. Não pode interditar não. Não tem condição não.